A primeira pergunta, eu vou responder para a Jaqueline Camacho. Ela pergunta a respeito de panturrilha e facite plantar. A facite plantar eu coloquei por minha conta, mas panturrilha, dor na panturrilha, geralmente quem tem dor na panturrilha tem algum envolvimento na facite plantar. Facite plantar na sola do pé, de uma forma lúdica, eu sempre procuro fazer assim, de uma forma lúdica, imagine que na sua sola do pé, na área plantar do seu pé, existem duas placas, de uma forma bem lúdica de explicar. E essas duas placas na sola do pé, elas precisam deslizar uma sobre a outra para você ter o movimento do seu andar. Quando você anda, essas placas se movimentam entre si e o movimento acontece sem ocasionar dor. Uma forma elástica, ela vai e volta, vai e volta e você anda. Normal, não tem dor, não tem esporão, não tem nada. Só que quando, no caso mulheres, usam salto alto, ou os homens com o uso contínuo de sapatos mais duros, tipo sapato de segurança, onde, no caso, a mulher anda para essa bailarina, o dia inteiro na ponta do pé. A mulher de salto fica bonito, fica bonito, fica elegante, fica elegante. A mulher fica mais bonita, de salto fica mais bonita, mais sensual, aquela coisa toda. Mas isso causa uma sobrecarga na sua coluna e a sua face plantar, que ela precisa ter um movimento do dia a dia. O seu pé precisa fazer esse movimento. Quando você está sobre o salto, o seu pé não faz esse movimento. Você anda o dia inteiro com o seu pé sem o movimento. O homem, por sua vez, quando usa sapato de segurança, anda o pé num movimento. É diferente de usar um tênis ou um sapato mole. Então, o sapato de segurança deixa o pé duro lá dentro, justamente para proteger o pé. Se cai alguma coisa, como ele é duro, ele não tem essa deformação. Então, o pé anda duro. E com o pé andando duro, chapado no chão, não há um movimento. A placa faz plantar, ela gruda uma na outra. E aí vai comprometer o quê? A solinha aqui no calcanhar pode ocasionar o esporão de calcânio aqui embaixo e aqui também, nos dois locais. Por conta da calcificação, o excesso de calcânio que acaba não circulando, ele acumula e dá o esporão. Mas o que tem a ver isso com a panturrilha? Por quê? Porque na panturrilha, vamos imaginar a panturrilha aqui, a batata da perna, você quando apalpar ela, você vai sentir dor. Mas o que tem a ver essa dor aqui com a dor aqui, que faz a plantar tão longe, é porque tem um nervo aqui, na batata da perna, que ele faz todo esse ligamento, faz todo esse conjunto aqui. Então, quando aqui está comprometido, aqui está comprometido, esse nervo aqui, a gente tem uma sensibilidade muito grande e dói. E aí Legenda por Sônia Ruberti